Ninguém te conta isso, mas é impossível você ter uma empresa de sucesso se o seu time de venda são apenas funcionários. Não tem como escalar faturamento, receita, crescimento se você não tiver um time empenhado que entrega resultado e que tem um objetivo comum junto contigo. Então, nesse time eu vou te mostrar como é que você faz pra ter uma equipe alinhada, produtiva e que entrega resultado. Eu poderia te cobrar 100 mil reais pelo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você aplicar esse passo a passo, você tem potencial pra dobrar, que dirá triplicar a produtividade do teu time, transformando a tua equipe comercial em uma máquina de entregar resultado. Na real, todo empresário passa por essa dificuldade. Eu contrato o time, eu começo a trazer pessoas e aos poucos as pessoas não estão tão preocupadas com o sucesso ou com o resultado da empresa. Elas têm ali um reloginho que elas estão esperando dar 18 horas, esperando dar sexta-feira, esperando chegar o feriado, esperando tirar férias. O que acontece? O time de baixo engajamento entrega pouco resultado. Agora eu te vou te contar um segredo. Transformar um time desengajado em uma equipe de alta produtividade é fácil, principalmente quando você utiliza as ferramentas corretas. Eu vou te dar uma lista de estratégias e ferramentas que uma vez que você aplique no teu time de vendas, você vai ver teu resultado mudando instantaneamente. Detalhe, a melhor ferramenta de todas é um processo de capacitação que eu uso inteligência artificial pra ter mais resultado. Só que essa eu só vou disponibilizar na descrição desse episódio se esse vídeo bater 200 comentários. Então, já compartilha o vídeo com os teus amigos, manda naquele teu grupo de empresários, deixa sua curtida e comenta qualquer coisa. Quanto mais você comenta, mais longe esse vídeo chega. Por consequência, mais fácil vai ser chegar na nossa meta. Lembra que eu tô te entregando isso gratuitamente e custa mais de 100 mil reais esse conhecimento. Existe uma máxima da melhoria de processo criado por um americano que é pai da qualidade, que ele fala aquilo que eu não tô medindo, eu não consigo gerenciar. E se eu não consigo gerenciar, eu não consigo melhorar. Primeira coisa que eu preciso ter pra ter um bom time de vendas é ter um CRM eficiente. Sem CRM, você não vai conseguir saber quantas oportunidades você tá gerando, como é que tá tua taxa de conversão, como é que tá o teu ciclo de venda, como é que estão as suas oportunidades. A gente tem uma parceria com o Pipedrive, que a gente entrega o Pipedrive gratuito por 14 dias e com 20% de desconto. E mesmo que você seja cliente hoje do Pipedrive, a minha dica é, se hoje você não tem um processo comercial eficiente, cria um novo ambiente e constrói o processo do zero. Pra você não ficar com aqueles dados bagunçados, aquele funil que não fala nada com nada, com nenhuma informação decente. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal, onde eu te dou um passo a passo completo de como você parametriza o teu Pipedrive. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Mas tem uma máxima simples pra você usar um bom CRM. Eu preciso centralizar a informação, eu preciso automatizar tarefas manuais e eu preciso analisar dados com o objetivo de otimizar a minha operação. Esses três pontos precisam ser utilizados frequentemente pra que você tenha um time de alta produtividade. É parecido como se você tivesse um personal trainer a te ajudar a correr mais. Personal trainer tem que medir como é que tá a tua corrida, como é que tá o teu peso, o quanto que você tá evoluindo de uma semana pra outra. Sem um CRM, eu não consigo fazer essa melhoria constante e aí tem uma tendência natural o teu time estagnar. Tragar o mesmo resultado um mês depois do outro, mês depois do outro. E o seu departamento comercial deixa de ser uma fonte de resultado e passa a ser apenas uma fonte de custos. Segundo bloco, ferramentas de prospecção. Muita gente acha que tem problema de vendas. Eu vou te contar um segredinho. Você não tem problema de vendas, tem problema de geração de demanda. Eu te ensino tudo isso dentro do livro Demanda Infinita, que é best-seller Amazon. Inclusive, eu vou deixar o link pra você adquirir o seu Demanda Infinita lá na Amazon. O que acontece? Pensa comigo. Você acha difícil vender? Sim ou não? Bom, provavelmente você falou sim. Agora eu te vou te contar uma outra história. Se você parar na frente de uma pessoa que tem dinheiro, pode tomar a decisão e que tá procurando exatamente uma solução pro problema que você resolve. Qual que é a dificuldade de fechar uma venda com essa pessoa? Hum? Baixíssima. Concorda? Só que qual que é o grande desafio? De todo mundo no teu mercado que poderia te comprar, apenas 3% tá buscando uma solução como a tua. 97% tá tendo uma vida infeliz, um resultado ruim e tá querendo ter uma vida melhor. O que você precisa entender? Como que eu ajudo essas pessoas a descobrir que eu existo. E pra mim, nada mais eficiente do que a prospecção. Meu primeiro ano como empreendedor, eu faturei 1.200.000 apenas prospectando. E você pode levar a tua empresa pra um outro patamar, se você criar uma cultura de prospecção. O meu conselho é que você crie um time só de prospecção e um time de vendas. Mas se você tá no início, se a grana tá curta, você pode colocar os teus vendedores pra prospectar, principalmente durante o momento que ele estiver ocioso. Tiago, não sei como montar esse processo. Tem um montão de vídeos aqui no canal onde eu te dou um passo a passo. Agora é o seguinte, pra quem quer ir mais rápido, você tem que andar com quem tá tendo resultado. Eu tenho uma imersão chamada Imersão Growth Machine, onde ao longo de 3 dias, eu vou hackear a tua capacidade de construir processos e vou te entregar a tua área comercial 100% desenhada com um plano de 90 dias pra você bater todas as suas metas. Você pode entrar na imersão de duas formas. Escreendo o QR Code que tá aparecendo na tua tela ou clicando no link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Você vai receber um diagnóstico gratuito e a gente vai te mostrar como é que a gente muda a tua vida. A segunda ferramenta que você pode utilizar pra prospectar é o Sales Navigator. Sales Navigator é a ferramenta paga do LinkedIn. Nela você consegue encontrar decisores, saber se uma empresa tá crescendo ou não tá, saber exatamente quem é que decide lá dentro e ganhar muita produtividade filtrando pra falar com as pessoas certas. Terceiro tipo de software, software de automação de marketing. Software de automação de marketing são aqueles softwares que você utiliza para gerenciar os dados dos teus leads, criando landing page, criando campanhas, disparando e-mails e criando fluxos de nutrição. Por muito tempo nós utilizamos um software chamado ActiveCampaign, que é um software que ele é muito bacana, ele tem muita ferramenta, mas é um software pra quem tá começando. No Brasil, uma empresa que se tornou muito popular foi a RD Station, que tem o RD Marketing. É um software muito bom também pra quem tá começando. Atualmente nós estamos no HubSpot, que é a líder de mercado quando a gente olha pra o processo de geração de leads e automatização. Tiago, qual que é o melhor para o meu negócio? O melhor para o teu negócio é aquele que vai atender a tua necessidade pro momento que você se encontra. Pra quem tá mais no início, o Pipedrive tem um software completo lá de automatização de e-mails que vai te ajudar perfeitamente. Talvez possa ser que você prefira utilizar o RD ou até mesmo o Active. Mas entende, o software é o meio, ele precisa fazer parte de uma estratégia maior, que é a tua produção de conteúdo e o teu gerenciamento de oportunidades qualificadas. Agora, o que que acontece? Não adianta você gerar um caminhão de leads prospectando, não adianta você ter um excelente CRM, se você não tem um time comercial implantado. Existem sete erros que te impedem de conseguir ter isso. E eu preparei um treinamento completo, onde eu te mostro como é que você resolve cada um desses sete erros. Minha dica pra você. Eu vou deixar o link pra você se inscrever no curso de formação de gestores de vendas, de como eu tenho um time de vendas de alta performance, aqui na descrição desse episódio. Esse é um treinamento que eu dou ao vivo, tá? E ele acontece terça-feira às 19 horas. Clica no link que tá aqui embaixo, garante a tua vaga, assim você vai ter uma aula minha, ao vivo, gratuita, te explicando como é que você monta um time de vendas, como é que você planeja o comercial e como é que você bate todas as suas metas. A terceira ferramenta pra alavancar a produtividade do teu time são ferramentas de reunião online. Eu sei que a reunião presencial, ela tem todo o seu charme, você visita, você consegue pegar uma série de coisas que muitas vezes online você não iria conseguir. Só que um vendedor visitando presencialmente vai fazer três, quatro reuniões no máximo. O meu time não faz menos de seis reuniões por dia. E tem três ferramentas que você pode utilizar para otimizar o seu processo de atendimento ao cliente, criando uma experiência muito próxima de como se você estivesse presencialmente, só que fazendo de dentro do escritório. Primeira ferramenta, Hangout, é o software de reuniões do próprio Google. É o que nós utilizamos na Growth Machine. Segunda ferramenta, Zoom. O Zoom tem uma qualidade muito boa de reuniões, ele permite gravar, ele tem inteligência artificial. Tem uma série de implicações que tornam melhor essa experiência, mas ele tem um complicadorzinho que você tem que ter o software instalado no computador e o cliente também tem que ter, isso às vezes dá um probleminha. Terceira ferramenta muito comum, principalmente em empresas maiores, é o Teams, que é a ferramenta de videoconferência da Microsoft. Teams também é um excelente software, além de tudo substitui a função de mensagem, muita gente se comunica com a equipe via WhatsApp, você consegue colocar tudo lá dentro do Teams e vai te dar mais produtividade. Aqui na Growth a gente usa uma quarta ferramenta chamada Slack, que é um software para comunicação interna, onde a gente tem todo o nosso processo lá de aprovação, solicitação de passagem, solicitação de formação e os nossos canais de comunicação oficial dentro da empresa. Então, existem muitos softwares que te ajudam com isso, desde softwares gratuitos, como o Trello, que você cria o teu Kanban com todas as tuas atividades. Aqui na Growth a gente usa um software chamado ClickUp. Ele tem mais função, alguns benefícios e algumas vantagens que nos permite, por exemplo, extrair relatórios de produtividade. Existe o Asana, existe o Mondo. Qual que é o melhor para o meu negócio? Não existe melhor ou pior. O desafio é criar um bom processo e ter a rotina de acompanhamento e otimização da equipe, da mesma forma como eu falei em relação ao CRM. Conforme a gente vai acelerando a coleta de dados, eu preciso ter um lugar onde eu consigo visualizar isso tudo e consigo otimizar a minha empresa a partir de informações visuais. Quando você olha uma tabela, é difícil você chegar a uma conclusão. Agora, quando você olha um gráfico de faturamento, você sabe se o teu faturamento está aumentando ou está caindo. Para isso, a gente usa ferramentas de inteligência de dados ou de dashboard. As mais populares são o próprio Power BI da Microsoft, o Tableau, adquirido recentemente pela Salesforce, e temos também o Good Data, que é um software excelente. Cada um deles tem seu benefício e sua desvantagem. Aqui na Growth a gente usa os dashboards do próprio HubSpot e o Data Studio do Google, que é uma ferramenta gratuita para quem já tem Google. O que eu te aconselho? Começa de maneira simples. Muitas vezes uma planilha de Excel vai ser suficiente com alguns gráficos legais. Depois que virou a cultura de analisar o dado, vai lá e investe num software e numa consultoria para criar um BI de gerenciamento para você. Agora, o que eu vejo com frequência? A empresa gastando os tubos de dinheiro com ferramenta, sem investir na implantação e sem investir na capacitação do time. Não adianta. O teu time não vai usar bem o CRM se não for treinado. Você não vai usar bem um processo de prospecção de vendas se você não fizer uma capacitação, se você não passar três dias comigo dentro da imersão Growth Machine. O tempo que você leva utilizando mal as ferramentas é um dinheiro muito alto que você joga fora, principalmente abrindo mão do resultado. Então, entende. Primeiro, planeja a implementação. Isso é um projeto. Início, meio e fim e etapas definidas. Segundo, capacita o teu time. Não reclama que o pessoal não está utilizando se você não treinou. Porque para eu utilizar alguma coisa, eu preciso ser treinado. E resultado, uso da ferramenta, é consequência. O que faz com que a pessoa use a ferramenta é o quanto ela está familiarizada, o quanto ela está segura e o quanto ela entende que aquilo ali vai ajudar ela a ter mais resultado no seu dia a dia. Muito importante. Se você não tem um time orientado a resultados, se você não usa tecnologia, a chance da tua equipe desengajar e não entregar vendas, não vender e ficar muito caro e, por último, fazer você se convencer de que não dá para ter um setor de vendas e que o negócio é você mesmo ser o vendedor e depender de indicação, isso vai comprometer o potencial de crescimento e sucesso da tua empresa. Lembra que você precisa usar tecnologia, tecnologia correta. Lembra que resultado eu não controlo. O resultado eu só consigo medir. Mas cada um tem o resultado que tolera. Quer ter um resultado melhor? Curso para gestores de vendas que buscam ter mais resultado gratuito na descrição desse episódio. Estou te esperando lá dentro para a gente revolucionar a tua compreensão de tudo isso que eu falei e levando a tua produtividade, o teu time e o teu lucro para o próximo nível.